Jeep Daruji Aeroporto, é o seu Jeep zero quilômetro a pronta entrega com condições especiais. Eu quero falar exclusivamente com você, PCD. Tá querendo uma Renegade? Essa, por exemplo, é a Renegade 1.8 automática. Pra você, PCD, você tá conferindo o preço dela, né? Com os descontos que você tem direito, ela vai custar R$ 54,662 e ainda você vai levar banco de couro de presente. Gente, agora é claro que aqui você vai ter um super atendimento e vai conferir toda a linha Jeep zero quilômetro. E tem mais condições especiais. Você, na troca por um Compass da linha 2019, eles vão pagar a tabela FIP no seu carro usado. E também a linha Renegade com bônus de até R$ 7 mil na troca do seu usado por uma Renegade zero quilômetro. Então demorou pra você correr pra cá. Na Avenida Washington, Luiz 3561 e o telefone 5548 1588 Jeep Darugi Aeroporto. Você, PCD, e você que tá sonhando com um Jeep zero quilômetro, tem que correr pra cá.